CAPÍTULO III Do Pagamento das Dívidas Art. 1997 A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube. § 1º Quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação e houver impugnação que não se funde na alegação de pagamento acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar em poder do inventariante bens suficientes para a solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução. § 2º No caso previsto no parágrafo antecedente, o credor será obrigado a iniciar a ação de cobrança no prazo de trinta dias, sob pena de se tornar de nenhum efeito a providência indicada. Art. 1998 As despesas funerárias, haja ou não herdeiros legítimos, sairão do monte da herança, mas as de sufrágios por alma do falecido só obrigarão à herança quando ordenadas em testamento ou codicí-lo. Art. 1999 Sempre que houver ação regressiva de uns contra outros herdeiros, a parte do co-herdeiro insolvente dividir-se-á em proporção entre os demais. Art. 2000 Os legatários e credores da herança podem exigir que do patrimônio do falecido, se discrimine o do herdeiro e, em concurso com os credores deste, se lê-ão referidos no pagamento. Art. 2001 Se o herdeiro for devedor ao espólio, sua dívida será partilhada igualmente entre todos, salvo se a maioria consentir que o débito seja imputado inteiramente no quinhão do devedor. CAPÍTULO IV DA COLAÇÃO Art. 2002 Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação. Parágrafo único. Para cálculo da legítima, o valor dos bens conferidos será computado na parte indisponível, sem aumentar a disponível. Art. 2003 A colação tem, por fim, igualar na proporção estabelecida neste Código as legítimas dos descendentes e do cônjuge sobrevivente, obrigando também os donatários que, ao tempo do falecimento do doador, já não possuírem os bens doados. Parágrafo único. Se computados os valores das doações feitas em adiamento da legítima, não houver no acervo bens suficientes para igualar as legítimas dos descendentes e do cônjuge, os bens assim doados serão conferidos em espécie, ou quando deles já não disponha o donatário pelo seu valor, ao tempo da liberalidade. Art. 2004 O valor de colação dos bens doados será aquele certo ou estimativo que lhes atribuir o ato de liberalidade. § 1º Se do ato de doação não constar valor certo, nem houver estimação feita naquela época os bens serão conferidos na partilha, pelo que então se calcular valesse ao tempo da liberalidade. § 2º Só o valor dos bens doados entrará em colação, não assim o das benfeitorias acrescidas, as quais pertencerão ao herdeiro donatário, correndo também à conta deste, os rendimentos ou lucros, assim como os danos e perdas que ele sofrerá. Art. 2005. São dispensadas da colação as doações que o doador determinar saiam da parte disponível, contanto que não excedam computado o seu valor ao tempo da doação. Parágrafo único. Presume-se imputada na parte disponível a liberalidade feita a descendente que ao tempo do ato não seria chamado à sucessão na qualidade de herdeiro necessário. Art. 2006. A dispensa da colação pode ser outorgada pelo doador em testamento ou no próprio título de liberalidade. Art. 2007. São sujeitas à redução as doações em que se apurar excesso quanto ao que o doador poderia dispor no momento de liberalidade. § 1º O excesso será apurado com base no valor que os bens doados tinham no momento da liberalidade. § 2º A redução da liberalidade far-se-á pela restituição ao monte do excesso, assim apurado. A restituição será em espécie, ou se não mais existir, o bem em poder do donatário em dinheiro, segundo o seu valor ao tempo da abertura da sucessão, observadas no que forem aplicáveis as regras deste Código sobre a redução nas disposições testamentárias. § 3º Sujeita-se à redução, nos termos do parágrafo antecedente, à parte da doação, feita a herdeiros necessários que exceder a legítima e mais a cota disponível. § 4º Sendo várias as doações a herdeiros necessários, feitas em diversas datas, serão elas reduzidas a partir da última, até a eliminação do excesso. Art. 2008. Aquele que renunciou à herança ou dela foi excluído deve, não obstante, conferir as doações recebidas, para o fim de repor o que exceder o disponível. Art. 2009. Quando os netos, representando os seus pais, sultederem aos avós, serão obrigados a trazer à colação, ainda que não hajam herdado o que os pais teriam de conferir. Art. 2010. Não virão à colação os gastos ordinários do ascendente com o descendente enquanto o menor, na sua educação, estudo, sustento, vestuário, tratamento das enfermidades, em choval, assim como as despesas de casamento ou as feitas no interesse de sua defesa em processo de crime. Art. 2011. As doações remuneratórias de serviços feitos ao ascendente também não estão sujeitas à colação. Art. 2012. Sendo feita a doação por ambos os cônjuges no inventário de cada um, se conferirá por metade. CAPÍTULO V DA PARTILHA Art. 2013. O herdeiro pode sempre requerer a partilha, ainda que o testador o proíba, cabendo igual faculdade aos seus seccionários e credores. Art. 2014. Pode o testador indicar os bens e valores que devem compor os quinhões e hereditários, deliberando ele próprio a partilha, que prevalecerá, salvo se o valor dos bens não corresponder às cotas estabelecidas. Art. 2015. Se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha amigável, por escritura pública, termo nos autos do inventário ou escrito particular, homologado pelo juiz. Art. 2016. Será sempre judicial a partilha, se os herdeiros divergirem, assim como se algum deles for incapaz. CAPÍTULO V. CAPÍTULO V. CAPÍTULO V. CAPÍTULO V.